Com as restrições mais leves de funcionamento devido à pandemia, as duas unidades desta pizzaria aumentaram a produção em 40%. E para conseguir atender os pedidos, é preciso mais gente trabalhando. Foram abertas 14 vagas entre pizzaiolo e auxiliares de cozinha e garçom, mas faltam interessados em preencher as vagas. Não parece, mas desde o começo do ano, mesmo com a pandemia, a dona da pizzaria vem encontrando dificuldades para completar o quadro de funcionários. E a experiência que deveria ser o maior obstáculo, aqui não é problema, e sim encontrar alguém disposto a trabalhar flexível com dia e horário. As pessoas não estão tendo flexibilidade para trabalhar final de semana e à noite. Inclusive, os nossos ex-funcionários, que a gente até chamou de volta, né, depois que foi diminuindo, foi melhorando as flexibilizações, eles não tiveram mais interesse em voltar para o trabalho noturno. O setor de alimentação está otimista e com vagas em aberto para diversas funções aqui em Goiânia. Atualmente, dezenas de empresas estão precisando de candidatos. Para ajudar a sanar essas dificuldades, o Sindibares Goiânia tem uma central de RH que recebe os currículos e faz o encaminhamento para os bares e restaurantes. Os salários variam de R$ 1.215,00, podendo chegar até R$ 5.000,00, dependendo da função. São 10 mil vagas para cozinheiro, churrasqueiro, pitesqueiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, caixa, garçom, atendente, auxiliares de garçom e serviços gerais, barman e sushiman. Os interessados devem enviar o currículo para rhsindibares.gmail.com. A contratação é imediata. Então, se você quer participar desse processo seletivo, envie imediatamente o seu currículo para rhsindibares.gmail.com. A gente te aguarda e pretende colocar você no pecado de trabalho de forma mais rápida possível. Não deixe de colocar, então, o seu currículo com o contato que a gente consiga falar com você. A ideia é ampliar o negócio e para isso precisa de mão de obra. Com certeza. Às vezes nem tão qualificada, porque a gente vai treinando e possibilitando essa qualificação deles aqui dentro mesmo do restaurante.